Vou com quem? Vou com a puta, né véi? A Xena? Pô, a mulher tem nome de Xena, por que pode dar errado? A security system has been breached by a no-hacker. Um... Um many robots is running rampant through the city. I want you to proceed to Ada as soon as possible. A vagabundo é doideira mesmo, miga. Ela atira.